Existem alguns eventos muitos assustadores que aconteceram e deixaram as pessoas chocadas. O fato mais sinistro é que até as igrejas foram palco desses eventos assustadores. E a pergunta é, seja lá o que for, a casa de Deus não devia ser um lugar sempre protegido? Isso no sentido dos demônios, assombrações, aparições e outras coisas. Porque todo cristão sabe que a casa de Deus é totalmente protegida dos males. Ou será que não? Hoje em dia a religião do cristianismo é predominada por católicos, evangélicos e vários outros tipos de seguidores. E as igrejas que professam a fé de Jesus é considerada a casa de Deus. Um templo onde as pessoas vão para louvar a Jesus e buscar por suas bênçãos. E se tratando de igrejas, o que vamos descobrir hoje são acontecimentos que deixaram as pessoas bem chocadas. Então, já vai deixando o like abençoado e bora lá ver eventos assustadores que aconteceu na igreja. Segundo a Bíblia Sagrada, Moisés foi diante do faraó pedir para libertar o povo escravo hebreus. Mas o faraó recusou o pedido de Moisés e por isso Deus enviou as pragas para castigá-los. E essa praga foi um evento que aconteceu simplesmente com 10 castigos de Deus que foram jogadas contra o faraó e o povo egípcio. A praga que ficou mais conhecida de todas e muito lembrada nos dias de hoje foi a dos insetos. Isso mesmo, milhões de insetos invadiram e atacaram as lavouras durante 7 dias, comendo tudo, fazendo um baita de um estrago para a população egípcia. Mas, agora parece que Deus está enviando essas pragas novamente. Mas, ao contrário da Bíblia, são para castigar agora os pastores e pessoas que escravizam os cristãos alienados. Isso mesmo, em uma igreja no Peru, acabou acontecendo uma coisa muito estranha. Era mais uma noite normal de culto. E, como em toda a igreja, no exato momento do culto, havia vários fiéis ali acompanhando o sermão do pastor. E, durante o culto, simplesmente do nada, a igreja foi totalmente invadida por milhões de formigas. E foi algo tão assustador pela rapidez que os insetos tomaram toda a igreja, tentando expulsar todos os fiéis do recinto. A maioria dos fiéis saíram lá de dentro mesmo, indo embora. Os poucos que ficaram, continuaram tentando acompanhar ali o culto e sem entender. O que mais chamou a atenção é o fato de que as formigas estavam apenas dentro do terreno da igreja. Isso mesmo, exatamente no limite onde acaba ali o terreno, não tinha formiga para fora. Muito bizarro, né? Mas, lembramos no episódio que a Bíblia relata que as pragas do Egito duraram sete dias? Pois é, essa praga que aconteceu na igreja do Peru, durou exatamente sete dias. Ao completar os exatos sete dias, todas as formigas saíram, indo embora, deixando a todos sem entender esse mistério das formigas em sua igreja. Seria esse acontecimento um aviso de Deus? Aqui no nosso Brasil, parece que Deus também anda mandando pragas aos cristãos. E tudo aconteceu durante uma live. Enquanto a irmãzinha louvava a Deus, simplesmente do nada, uma barata invadiu a apresentação e o pior aconteceu. A barata invadiu a vida eternão A barata voadora A barata voadora Como a jovem fica assustada no momento do ataque. É, vamos ver de novo. A vida eternão Aonde a barata? É bem engraçado isso para alguns, mas falando sério, você acredita que isso já aconteceu com o apresentador? Durante o noticiário goiano Chumbo Grosso, o apresentador foi perseguido também por uma barata. Vamos ver. Nossa gente barata Eu tenho medo de barata A barata voadora Nesse culto estavam todos cheios da presença de Deus Quando de repente algo muito estranho acabou acontecendo Preste atenção na imagem É chute pra lá, pulo pra cá Tudo isso no pobre de um rato que do nada invadiu a igreja Já nessa outra igreja estavam todos adorando a Deus Quando de repente a câmera flagra um rato passando pra outro lado dos irmãos Com certeza depois foi aquele susto e correria Bom, a verdade é que de acordo com a bíblia Os ratos são considerados animais imundos Será que ele, o bichinho, foi lá pra, tipo, pra se vingar mesmo? Em uma outra live, o episódio de ataques estranhos voltou a acontecer Dessa vez com a querida cantora gospel Isadora Pompeu Durante a participação dela, algo inusitado acabou acontecendo Isso mesmo, ela foi simplesmente atacada por um mocego Vamos ver o vídeo Eu sou o bichinho Eu sou o bichinho Descundo Eu sou o bichinho Eu sou forte, corajoso Eu não tenho a ser Eu sou o bichinho Não temas nem Seja forte e corajosa Não tem Eu sou grande Descobre Seja forte e corajosa Seria um tipo de teste Para ver se ela estava mesmo forte Na presença de Deus O que é de fato é que isso foi bem desagradável Fazendo ela tomar um grande susto É tudo porque ela estava ao vivo Eu quero dizer para você Que dependente do que está acontecendo Nós estamos ao vivo aqui Então tudo pode acontecer Até um morceguinho Entendeu? Que castigo hein Jeová Agora vamos ver ela dizendo Sobre ela ser forte e corajosa É que está vindo um morcego aqui pessoal Deus está falando para mim ser forte e corajosa ao mesmo tempo E aí está dando um pouquinho de medo Percebeu? No exato momento que ela cantava sua música Seja forte O morcego aparece e começa a atacá-la Parece ser engraçado isso para alguns Mas falando sério Você acredita que isso já aconteceu com o cantor do Sudão? Um morcego invade a live e persegue esse cantor Vamos ver No tempo do povo egípcio Eventos assustadores aconteceram de forma sobrenatural Que o faraó cedeu o pedido do Deus de Israel Deixando o povo hebreu irem Na Bíblia Sagrada Deus mandou falar com o faraó dizendo Deixe ir o meu povo Para prestar-me culto no deserto Ou seja O culto deve ser celebrado Como uma festa ao nosso Deus No caso de irmos a uma igreja O foco principal é adorar e exaltar a Deus No capítulo 7 do livro de Êxodo Começam as pragas Mas lembra que Deus ainda deu chance a faraó Falando pela primeira vez dizendo Deixe o meu povo ir Para celebrar-me uma festa no deserto As ordens era que deixasse o povo ir Apenas com a ameaça que iria acontecer alguma coisa Mas o faraó não deu ouvidos E ainda piorou a situação do povo O povo israelita habitava na terra de Gózen E nessa terra as pragas não aconteceram Isso porque Deus faz separação entre o seu povo No caso dos egípcios Por estarem em pecado lhe veio as pragas Um dos pecados principais eram a idolatria No caso da igreja Temos que separar aquilo que é santo Daquilo que é profano E não compactuar com aquilo que é pecado E aborrece a Deus Interessante que Moisés orou várias vezes Para a praga que ele mesmo orou para vir Fosse embora Às vezes esses acontecimentos inexplicáveis Semelhante às pragas do Egito São como julgamento ou revelação De que não somos maiores e nem poderoso Do que o Deus que servimos E é como uma alerta Para aquilo que fazemos de errado em nossas vidas E diante do Deus Todo-Poderoso Música 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 A CIDADE NO BRASIL